Tite toma decisão, impressiona. No primeiro dia de trabalho, dirigentes, funcionários e jogadores ficaram surpresos com o novo técnico. E mais, saiba como foi a reunião com o empresário de Bruno Henrique sobre renovação de contrato. Ex-capitão do Flamengo, Diego Ribas, rasgou elogios ao novo técnico. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte. Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E de cara, já vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, para você fazer parte do canal do Rafla no WhatsApp. É muito importante. Informações do Flamengo, tudo sobre sorteio. Tem lá sobre o clubedorafla.com.br. Estamos realizando a Ação Relâmpago, terceira edição, valendo aí um iPhone 15, lançamento da Apple, no primeiro prêmio, mais um manto. Do segundo ao quinto prêmio, leva um manto do Mengão. Então você sabe de tudo lá. clubedorafla.com.br. Entra aí no canal do Rafla, no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, gente, vamos falar de Mengão. E o Tite, hein? Tomou uma decisão logo no primeiro dia de trabalho no Flamengo. Após chegar cedo, conhecer todas as instalações, cumprimentar todos os funcionários. O novo técnico aguardou a chegada do elenco para começar a primeira atividade, que iniciou na parte da tarde. Mas qual foi a decisão do Tite? Ele reuniu todos os atletas e conversou com eles e depois com cada um. Esse papo aí, essa reunião, durou cerca de 30 minutos. O Tite passou para os jogadores os objetivos, né? Falou um pouco da sua carreira, falou um pouco de ter trabalhado com alguns jogadores na própria seleção brasileira. Bom, os jogadores, segundo informações do jornalista Vínia Casagrande, ficaram maravilhados com o primeiro discurso de Tite no Ninho do Urubu. As palavras do treinador chamaram muita atenção do elenco. E aí, segundo uma pessoa do clube, em poucas horas, Tite deu mais bom dia do que Sampaoli em meses. Outra pessoa do Flamengo brincou. Tite é um cara que a gente tem que sugar o máximo dele. Até ele almoçando, eu quero ver como ele segura o garfo. E o lado humano do Tite, nesse primeiro dia, causou boa impressão ao staff do Flamengo, né? Nesse primeiro contato do treinador com funcionários do clube. Porque, até então, o pessoal conhecia o Tite da seleção brasileira, treinador, que foi campeão do mundo e da Libertadores e do Brasileiro no Corinthians. Agora, pessoalmente, é outra coisa. Quando você conhece a pessoa ao vivo e acostuma acompanhar tudo o que ela faz, aí você já realmente muda de opinião. Porque aí você conhece, aí você pode falar. E aí foi uma imagem totalmente diferente do antecessor. O Tite fez questão aí de ter um contato próximo com os funcionários na chegada, conversou aí com os profissionais no auditório. Ele reuniu alguns profissionais do clube para uma mini palestra na sua chegada. E isso foi muito importante, né? E ele falou com todo mundo, sem exceção da equipe de limpeza à cozinha, passando por seguranças e roupeiros. O técnico mostrou aí um lado humano muito forte e agradou. A diretoria viu com bons olhos, o estilo humilde de Tite. E espera um bom ambiente e um desempenho de alto nível ainda em 2023. E essa mudança a gente pode ver já nos próximos jogos, né? Bom, vamos falar aqui de renovação de Bruno Henrique. Porque ontem teve a reunião com o empresário, o ex-jogador Denis Ricardo, né? O Flamengo se reuniu com ele. Os envolvidos no papo consideraram uma boa conversa, mas ainda não entraram em acordo sobre os termos para que se concretize a renovação. E isso aí abrange valores, tempo de contrato. O Flamengo quer a permanência de Bruno Henrique, mas sabe que vai precisar de paciência no trâmite com o jogador, um dos símbolos da atual geração. As conversas vão seguir nas próximas semanas, mas o encontro de ontem serviu para uma aproximação maior entre os dois lados da mesa, vislumbrando aí um entendimento. O Tite já deu aval sobre a renovação do atleta. Bruno Henrique dispensa comentários. E o Flamengo já definiu aí que o desejo é pela continuidade da relação do Bruno Henrique. Gente, eu entendo isso aqui como algo muito normal numa negociação. É claro que o empresário vai querer valorizar muito o seu produto, ele vai querer puxar a corda, querer ganhar mais, um tempo de contrato maior, bonificação. Tudo isso é normal e acontece numa negociação, se tratando de renovação de contrato. Acredito que tudo vai acontecer no tempo certo. Na próxima semana nós teremos uma nova reunião e a qualquer momento o Flamengo vai bater o martelo aí sobre o futuro do nosso atacante, do nosso ídolo, do nosso BH27. Bom, para a gente encerrar aqui o vídeo, o Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo, que hoje está seguindo carreira solo, comentarista, abriu canal no YouTube para fazer podcast, fazendo algumas palestras aí pelo Brasil. O Diego, ele foi perguntado sobre o Tite, inclusive o Diego trabalhou com o Tite, e aí ele disse, Tite no Flamengo, e na minha opinião, não teria opção melhor do que ele nesse momento que o clube vive. Vai trazer, como todos nós já sabemos, competência tática, técnica, mas o que ele traz de mais valioso, na minha opinião, é um incentivo à concorrência, à competição interna, aquela competitividade. Quando se chega, eu já falei isso várias vezes, no melhor elenco do Brasil, é necessário saber extrair o que ele tem de melhor. E não tem forma mais eficiente do que um incentivo à competição, à concorrência interna. Está aí o Diego Ribas, elogiando o Tite, dizendo que era o cara ideal para esse momento do Flamengo, um momento desastroso na temporada, jogadores em baixas, sem confiança, e que o Tite, como um bom gestor de grupo, o Tite vai chegar e vai abrir a concorrência interna. Ou seja, vai ter uma disputa aí para saber quem vai ser o titular, não vai jogar por nome, vai jogar quem tiver melhor. Então o Diego Ribas aí, enaltecendo o trabalho do Tite, dizendo que ele é o mais competente para estar no Flamengo nesse momento. E o principal, né gente, é que ele vai passar aí por esse processo de reformulação com os jogadores, vai entender o lado de cada um, ele vai conversar. Não é simplesmente um treinador que chega e vai trabalhar, vai lá dar o treino, e aí no dia do jogo escolhe lá da cabeça dele e bota para jogar. Aí vai num outro jogo, escolhe lá da cabeça dele os jogadores diferentes e bota para jogar. Aí vai e treina durante a semana, aí no outro jogo vai lá e escolhe da cabeça dele quem ele bota para jogar. Quer dizer, não tem nenhum relacionamento humano, não tem uma conversa direta, não tem um lado mental coach, um psicólogo, para entender o que está acontecendo, o que o jogador não está bem. Existe todo um processo e a comissão técnica do Tite vai participar disso diariamente. Além de analistas, pessoal lá do desempenho, do scout, o Tite não é bobo. Então o Tite sabe o que cada atleta pode oferecer e ele vai extrair o melhor desse elenco. Eu não tenho a menor dúvida. Continuo aí com a minha confiança com o Tite. Muita gente acha que vai dar errado, muita gente já está jogando pedra, muita gente já está torcendo o nariz, mas eu como rubro negro vou torcer para dar certo. Do fundo do coração, vou torcer para o Tite dar certo no Flamengo, vou confiar, vou torcer e é isso, é o que eu posso passar para vocês. O cara nem chegou, já tem gente falando que ele vai dar errado. Então, melhor esperar, acho que todo mundo tem o direito de dar a opinião e achar se vai dar ruim ou se vai dar bom, mas acho que esse não é o debate agora. O Tite já acabou de chegar. O debate tem que ser a partir da próxima temporada, porque ele não vem com a obrigação, o peso nas costas, de ser campeão brasileiro. Ele vem sim como a obrigação de classificar o Flamengo para a próxima Libertadores. Isso é obrigação. Agora, conquistar o título a 11 pontos atrás do Botafogo, vários insucessos que nós tivemos na temporada, o antecessor aí dando mole, perdendo para Red Bull Bragantino de goleada, para Cuiabá empatando em casa com o Maraca lotado contra o São Paulo, o Internacional, o América Mineiro que era lanterna na época do jogo contra o Flamengo, enfim, isso aí não dá para voltar atrás. Foram erros atrás de erros. Então, o Tite também não faz milagre. Ele é um treinador, ele é um gestor de grupo e ele é competente para trabalhar em uma equipe e levar ela ao seu alto nível, como o Flamengo deveria estar. Então, é para ter muita paciência. Eu acho que a crítica agora não é o momento. O momento é de você confiar no trabalho, você torcer e você incentivar. É isso que é o mais importante aí nessa hora. E o jogador do Flamengo vai ter muito trabalho, porque se não se esforçar, se não correr, se não entregar, com o Tite não tem conversa. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo, se você chegou até aqui, é muito importante você dar aquela moral. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botão, e não se esqueça de ativar o sininho. Estou deixando o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, para você fazer parte do canal do Rafla no WhatsApp. Então, aí com 10 mil rubro-negros, está bombando o canal do Rafla no WhatsApp. E não se esqueça, está rolando a Ação Relâmpago 3ª edição, valendo um iPhone 15 e o Manto do Mengão no 1º Prêmio da Loteria Federal. O 2º Prêmio, uma camisa do Flamengo, o 3º Prêmio, uma camisa, o 4º Prêmio também e o 5º Prêmio, o Manto do Mengão. Então, não perde tempo, estamos lá com bilhetes promocionais, a partir de 100 cotas, você já paga aí na promoção. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!